Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Quem aí não se incomoda ou já não se incomodou com barulho? Barulho de vizinho, barulho da rua. E vocês sabiam que existem portas acústicas? Portas que podem auxiliar a diminuir esse barulho? Então, o vídeo de hoje são portas acústicas. Vamos lá? Então, gente, enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo sobre portas acústicas pra você, eu estou aqui no meu apartamento e em cima de mim, ou embaixo, eu não sei bem de onde que vem, tem alguém em obras. E aí, nada mais adequado do que falar de problemas acústicos nas edificações. E o vídeo de hoje é justamente pra tratar de portas acústicas. Portas acústicas são portas que servem pra bloquear ou minimizar a passagem de som de um ambiente ao outro. Ela vai ajudar a reduzir ruídos do vizinho, reduzir ruídos das obras, reduzir ruídos de trânsito, que isso incomoda bastante, né, gente? Especialmente à noite, quando a gente quer dormir, ou mais, especialmente quando a gente tem um bebê pequeno em casa que qualquer barulhinho desperta o pimpolho, não é verdade? Então, vamos ver no que as portas acústicas podem nos ajudar. Esse tipo de porta é uma porta que é amplamente utilizada em cinemas, por exemplo, onde a gente tem espaços, né, onde a gente não quer a interferência de sons dos espaços adjacentes dentro de uma sala de cinema. Então, portas acústicas são muito bem-vindas nesses locais. Mas a gente pode aplicar essa tecnologia dentro da nossa casa também, especialmente em alguns locais-chave. E quais são esses locais? A porta de entrada da residência, especialmente se você mora em um local bastante movimentado. Então, a porta de entrada da residência pode ser uma porta acústica. Se você tiver na sua casa uma área íntima, bem separada da área social, com um corredor de acesso e tem uma porta que leva para essa área íntima, essa porta que divide esses ambientes pode ser uma porta acústica que vai te ajudar a minimizar esse barulho que vem da área social da sua casa. Se você tiver, por exemplo, uma sala de música, um estudiozinho com filho adolescente ou criança que é o baterista da banda de rock, é, aí vale a pena botar uma porta acústica. Porta, parede, janela, tudo, né, que o vizinho vai reclamar, vai. Mesmo morando em casa vai reclamar, gente. Então, esse é um local bem adequado para você colocar uma porta acústica. Você pode colocar também uma porta acústica no home theater, por exemplo. Também vai ajudar a minimizar os sons de dentro para fora e de fora para dentro. Mas do que consiste, então, afinal, essa porta acústica? Vamos lá. A porta acústica pode ser uma porta de madeira. A porta de madeira vai ser uma prancha de madeira maciça. A madeira, por si só, é um elemento natural que tem a capacidade de bloquear, ou seja, de minimizar a transmissão de som. Então, esse material da natureza nos ajuda a diminuir os decibéis que vão rolar entre um ambiente e outro. Então, você pode utilizar para a residência uma porta de madeira. Se você tem um ambiente comercial ou ambiente residencial, mas que tem uma pegada mais industrial, você pode utilizar portas metálicas. Mas não só se você tiver esse tipo de pegada na casa, né, gente. Você pode utilizar a porta metálica e pintar ela, né, fazer um revestimento nessa porta que vai integrar com o seu ambiente. A porta metálica vai ser uma porta louca que vai ter um preenchimento de lã de rocha. Então, esse preenchimento da porta vai fazer com que ela tenha um bom desempenho acústico, minimizando os sons de um ambiente a outro. Além disso, uma porta com essa configuração de metal mais lã de rocha é uma porta que é bastante resistente a incêndio, por exemplo. Então, é uma porta, é um tipo de porta utilizado como porta corta-fogo. Então, você tem um dois em um aí, tem um bem bolado. Além de ser uma porta que vai te ajudar a bloquear os sons, é uma porta que tem a capacidade de resistir ao fogo. Além da prancha de madeira maciça pra configurar essa porta anti-ruído, ela pode vir de uma maneira um pouco diferente. Ela pode ser composta por um sanduíche que é uma prancha de madeira com um miolo de manta asfáltica e mais uma prancha de madeira. Então, esse conjunto vai garantir que você tenha uma redução expressiva de som de um ambiente a outro. E aí, gente? Contem aí pra mim como é que é no apartamento de vocês ou na casa de vocês essa questão de ruído. Isso incomoda muito, atrapalha muito, não só em relação às portas, mas também às paredes, ao forro, à laje. Como que vocês sentem essa questão do ruído, especialmente em apartamentos, como eu falei aqui? Ah, eu já ia me esquecendo. Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Ah, gente, para aí, né? Se inscreve lá, vamos lá. Dá um joinha pra gente e ativa o sininho assim você não perde os próximos vídeos. E comenta aqui como que é essa questão de ruído no seu prédio, na sua casa. Você tem esse tipo de problema? Eu que estou planejando a minha casa nova lá em Ivoti, no Rio Grande do Sul, eu acho que não vou ter mais ruído. Porque é quietinho, tranquilo. Acho que o ruído vai ser mais de dentro pra fora do que de fora pra dentro. Vamos ver. E, pessoal, então, além das pranchas das portas serem confeccionadas de uma maneira diferente ou serem compostas de uma prancha de madeira maciça, a gente precisa verificar o batente dessa porta. Por quê? Porque a gente precisa ter um acabamento em borracha em volta desse marco pra que você possa ter um fechamento nas laterais, ou seja, no perímetro, né? Na verdade, não no perímetro porque na soleira não vai essa borracha. Mas nas laterais e na parte superior a gente precisa ter essa borracha de evitação porque o som ele viaja pelo ar e onde passa ar, passa som. Então, a intenção dessa borracha é fazer um bloqueio de passagem de ar e minimizar, assim, a passagem do som. Aí vale a pena verificar com o fabricante que você escolher qual é o perfil de borracha e testar essas borrachas na aplicação da sua casa. Por que que eu falo isso? Aqui no meu apartamento eu não tenho portas anti-ruído, mas a gente tem, que já veio, né, do apartamento, enfim, foi nos entregue dessa maneira, a gente tem uma borracha ao redor, né, do batente. Mas vou contar pra vocês, eu acho que essa borracha faz tanto barulho e ela me incomoda tanto que eu não sei se eu gostaria de mantê-la na casa nova. Ao menos não vou procurar uma borracha com o mesmo perfil. O que que acontece? A borracha que eu tenho aqui, ela é de um perfil oco. E aí quando a gente puxa a porta, vem parte da borracha junto, faz aquele... Olhem o barulho. De novo. Aqui tem esse perfilzinho, ó. Ele é fofinho. Tudo bem, ele ajuda a amortecer a porta quando a gente fecha, mas eu acho que é em função desse vazio que tem dentro do perfil que dá esse barulhinho. Você acha irritante também? Não é bom. Então você tá evitando ruído, mas daí você tá proporcionando um ruído estranho, irritante dentro de casa. Então por isso eu falo, procure o fabricante e faça um teste antes de aplicar as borrachas em todas as portas. Pra junto com o fabricante, verificar se o perfil dessa borracha é o mais adequado, se ele não faz o ruído e ter esse desempenho que é bloquear, ou seja, minimizar os ruídos de um ambiente pra outro. Tá bom, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo das portas anti ruído. Eu já escolhi alguns locais na minha casa nova pra colocar, que vai ser onde separa a área social da área íntima, a porta de entrada, e eu acho que eu vou ter um cantinho lá, sabe, pra aquela bateria pras crianças. Hum, eu acho que lá vou botar também. E aí, falem pra mim, onde vocês gostariam de ter esse tipo de porta, onde vocês gostariam de ter um isolamento acústico eficiente em casa, tá bom? Gente, super, super beijo. Um pouco barulhento, mas um beijinho pode, né? E aí, falem pra mim.